Olá, bem-vindos a Uncomo. Hoje vou-vos ensinar a fazer esta serpente de elásticos. Vamos começar? Então, para fazermos a nossa serpente, vamos precisar do tiar, da agulha. Eu vou utilizar uma agulha a mais, porque depois vai-nos dar jeito mais para a frente, para segurarmos a parte do corpo da serpente. De elásticos, eu vou escolher o bege para a cor principal, que é esta aqui. Nesta também utilizei o bege. Vou escolher o preto para criar este padrão. Onde aqui tem o cinza, vou utilizar o preto. Os brancos vou manter. E um elástico vermelho para a língua, ou a cor que preferirem. Pronto, vamos então, por começar, por fazer o corpo da nossa serpente. Vamos colocar o lume nesta posição, com a seta vermelha virada para nós, lá ao fundo, de maneira que as aberturas estejam viradas para cá. E vamos então começar por criar este padrão. Vamos colocar um elástico preto. Vamos começar nesta fila da direita. E vamos colocar um elástico preto. Seguido de um branco. Depois um preto. Agora o bege, ou a cor que utilizarem para a cor principal da serpente. Vamos pôr mais duas vezes o bege. E agora vamos voltar outra vez a colocar um preto. Um branco. Um preto. E três beijos. Devem ficar então com o vosso padrão assim, no vosso tiara. Um preto, um branco, um preto. Depois seguido três beijos. E novamente o mesmo padrão. De forma a criarmos este padrão aqui. Agora vamos colocar outro elástico por cima destes aqui. E da cor correspondente à que está debaixo. Ou seja, aqui em cima começámos com o preto. Vamos colocar um preto. Depois outro branco. Aqui nestes dois pinos. Depois aqui colocámos o preto por baixo. Vamos colocar outro preto. E assim sucessivamente até chegarem aqui. De maneira a terem aqui dois elásticos nos pinos. Devem ficar então com os vossos elásticos assim. Duas camadas de elásticos. E agora vamos fazer o mesmo na fila do meio. Criando o mesmo padrão. Assim, se vocês quiserem uma serpente mais pequenina. Que fique com o tamanho mais ou menos por aqui. Podem fazer só esta parte. Esta fila. Se quiserem uma comprida como esta que eu tenho aqui feita. Têm que fazer o mesmo padrão nesta fila do meio. Vamos criar o mesmo padrão na fila do meio. Ou seja, vamos pôr um elástico. Um preto, um branco, um preto. Três beijos. Ou a cor que escolheram para a vossa serpente. Novamente um preto, um branco, um beijos. E três beijos. E depois colocarem os duplos por cima. Devem ficar assim com este padrão. Que é o mesmo do lado direito. E agora vamos colocar novamente um elástico em cima. De maneira a criarmos uma segunda camada de elásticos. Os elásticos que colocarem em cima devem ser da mesma cor que o elástico que está em baixo. Passamos aqui com o preto, depois o branco e de seguida o preto. Devem então ficar com os vossos elásticos assim, no tiar, desta forma, nas duas filas e com duas camadas em cada fila. Agora, nesta fila da direita, neste pino aqui, vamos puxar os elásticos um pouco para baixo. Vamos colocar um elástico. Eu vou utilizar a cor que está aqui, o beijo. Eu vou colocar e vou dar três voltas. Portanto, colocam o elástico, torcem assim e voltam a colocar novamente. Fazem isso três vezes. De maneira a ficar com este montinho aqui de elásticos. E agora vamos começar a entrelaçar os elásticos. Para isso, colocam a vossa agulha aqui neste pino. Vamos buscar os dois últimos elásticos. Vou puxar para baixo. Para conseguir distinguir. Puxar os dois últimos para cima. Agarrem neste elástico aqui, que é para não soltar. Puxamos para cima e vamos trazer até ao pino a seguir. Aqui. E agora vamos fazer o mesmo até chegarmos aqui ao final desta fila. É só colocar a agulha dentro dos pinos. Ir buscar os dois elásticos que estão no fundo. Para cima e até ao pino a seguir. Sempre assim, até ao final desta fila. Agora devem então ficar assim com os vossos elásticos. Que devem formar assim pequenas gotas de água. Agora colocamos a nossa agulha neste último pino. Assim. E vamos tirar esta fila. Como bem, já temos aqui então... Uma parte do corpo feita. Podem esticar um bocadinho, dar um bocadinho de forma. E agora vamos adicionar esta parte à fila do meio. Como é que vamos fazer isto? Temos então que tirar este último elástico que colocámos aqui. Que está em cima nestes dois pinos. Provisoriamente. Tiramos. Lembrem-se que deve ficar lá um. Só devem tirar o de cima. E vamos então colocar... Portanto, vocês têm aqui quatro elásticos na vossa agulha. E vamos colocar apenas estes dois primeiro aqui neste pino. Podem tirar da agulha e pôr com as mãos. Assim. Ok? De maneira a ficar assim. E agora vamos voltar a colocar o elástico que estava lá em cima. Assim. Puxem os elásticos um pouco para baixo. E agora estes dois elásticos que estão na agulha. Vamos voltar a colocá-los também neste pino. Estiquem. Abram assim com os dedos. E coloquem neste pino. Ok? Devem ficar então assim com os vossos elásticos. Desta forma. E agora vamos entrelaçar esta fila. Basta então colocar a vossa agulha. Aqui. E puxar os dois elásticos que estão aqui. Os berges. Ou a cor que utilizaram para a vossa serpente. Puxar até outro pino. E fazer o mesmo até o final desta fila. Devem então ficar com os vossos elásticos assim. E agora aqui neste último pino. Colocamos a agulha e puxamos todos estes elásticos. E então já temos a parte do corpo da serpente feita. Podem esticá-la um bocadinho. E moldá-la um bocadinho. E agora esta agulha é que nos vai dar jeito nesta altura. Para guardarmos esta parte. Porque vamos primeiro fazer a cara da serpente. E para já temos que guardar o corpo da serpente de lado. E para os elásticos não saltarem e não se desfazerem. Vamos colocar então estes elásticos aqui. Vamos transferi-los para esta agulha mais pequenina. Assim. E vou guardar assim de lado. Que assim não coube o risco de se desfazer. Pronto. Agora vamos fazer então a cara da serpente. Para isso vamos agarrar o nosso elástico vermelho. Que é a língua. Ou a cor que escolheram para a vossa língua. E coloquem então neste pino aqui da fila do meio. Coloquem só assim. Sem esticar para lado nenhum. E agora agarrem dois elásticos da cor que escolheram para a vossa serpente. E coloquem assim na diagonal. Do pino da esquerda para o meio. E do meio para o pino da direita. Assim. Agora vamos fazer os olhos. Para fazer os olhos da serpente vamos agarrar então no elástico preto. Colocá-lo dentro da agulha. E dar três voltas. Torcem. Assim. E dão três voltas. De maneira a ficarem então assim com quatro linhas de elásticos na vossa agulha. E agora agarram dois elásticos da cor da vossa serpente. Colocam na ponta da agulha. Esticam. E vamos passar estes elásticos pretos para o meio destes aqui. Assim. E agora o que vamos fazer é colocar esta parte do elástico neste pino. Assim. E esta parte no pino a seguir. Ok? De maneira a ficarem então assim com os vossos elásticos. E agora vamos fazer o mesmo para este lado. O outro olho. Então coloquem um elástico preto na agulha e deem três voltas. De maneira a ficarem com quatro linhas de elásticos na vossa agulha. Agora peguem dois elásticos da cor da serpente. Coloquem na ponta da agulha. Estiquem. E passem os elásticos pretos para o meio destes aqui. Assim. E agora esta ponta aqui destes elásticos vamos colocar neste pino. Assim. E esta neste aqui. Ok? Para bem então ficar assim. Ok? Postem os vossos elásticos um pouco para baixo. E agora vamos continuar a fazer a cara da serpente. Ramos em dois elásticos. Vamos colocar aqui. Continuar aqui a colocar. Mais duas vezes. Ok? Assim. Três vezes. E agora deste pino para o pino do meio. E agora vamos fazer o mesmo deste lado. Sempre dois elásticos de cada vez. Devem ficar com os vossos elásticos assim. E agora vamos preencher a fila do meio. Vamos começar aqui na ponta. Sempre dois elásticos de cada vez. Deve então ficar com os vossos elásticos assim. E agora vamos pôr dois triângulos. Agarramos num elástico. E aqui nestes três pinos. Esticamos assim um elástico. E fazemos um triângulo. E agora o mesmo em cima. Assim um triângulo. Estes triângulos vão servir que é para juntar as três partes da cara da serpente. Pronto. E agora aqui neste pino do meio vamos colocar a parte do corpo da serpente. Para isso estiquem os vossos elásticos. Eu gosto de os passar para os dedos. É mais fácil. E agora vou colocar neste pino este montinho de elásticos. Assim. Então devem ficar com os vossos elásticos assim. E agora vamos começar a entrelaçar os elásticos. Para isso basta colocar a vossa agulha aqui neste pino. E irem puxando os elásticos dois a dois. Portanto os primeiros que estão em cima. São os que vêm deste pino aqui. Portanto vamos puxar até aqui. Os que estão a seguir. São os que vêm aqui do pino da esquerda. Portanto vamos puxá-los até o pino da esquerda. E os outros são os que vêm do pino da direita. E vamos puxá-los até aqui. Devem ficar então com este formato. Aqui no início. Se vocês não colocaram os elásticos na mesma ordem que eu. Basta verem de onde é que eles vêm. E puxá-los até este sítio. Agora basta só entrelaçar normalmente. Começamos aqui. Vou começar aqui pelo lado esquerdo. Puxar os dois que estão aqui. Lembrem-se. Quando estiverem aqui. Vocês têm aqui este elástico do triângulo. Este não é para ser puxado. Empurrem-no para trás. E vamos ficar só os dois últimos de baixo. Agora vamos fazer o mesmo na fila do meio. E o mesmo aqui na fila da direita. Pronto. Estes elásticos aqui na diagonal. Basta então entrelaçá-los até ao pino do meio. E deste lado a mesma coisa. Até aqui. Devem ficar então com os vossos elásticos assim. Todos em forma de gota d'água. E agora para tirar então do nosso tiar. Vamos colocar a agulha aqui dentro deste pino. Deste último. Trazê-la assim até aqui ao lado. E agora devem colocar aqui o elástico vermelho. O elástico vermelho na agulha. Estiquem e puxem o elástico até cá acima. Assim. Tragam aqui para o lado. Coloquem a outra parte dentro da agulha. E agora vamos dar um nó. Para isso é só puxar esta parte do elástico para cá. Assim e puxar um bocadinho. Devagarinho para o elástico não partir. E agora já podemos então tirar a nossa serpente do tiarco. Eu vou começar aqui pelo fundo. Vocês podem tirar com as mãos ou com a agulha. Puxem aqui um bocadinho mais a língua. E pronto. Agora é só dar aqui um jeitinho aos olhos. E pronto. Já tem então a vossa serpente feita. No nosso canal podem ver mais vídeos de elásticos. Subscrever e visitar-nos também em www.uncomo.com.br A Míblia é um bocadinho mais a língua. E aí 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 Abertura